Mas meus pais, que no começo eles odiavam que eu jogava beat tênis assim. O beat tênis, a gente fala muito da inserção dos atletas no beat tênis, como que apareceu no beat tênis. Como que isso pintou na sua vida? O que que pintou primeiro? Foi o amor pelo Hugo ou o amor pelo beat tênis? Bicha, foi os dois, mas primeiro foi com o Hugo. Porque se não fosse o Hugo, eu não teria conhecido o beat tênis. Mas quem me apresentou foi o Juca, né? E eu comecei a namorar o Hugo. E o Juca que me levou pra conhecer o beat tênis. Acabou que, obviamente, eu me apaixonei pelo esporte. Quantos anos? Faz nove anos isso. Vai fazer dez anos que eu e o Hugo estamos juntos. Você é de Araraquara? Eu demorei um ano aí pra poder começar a jogar beat tênis. E onde foi, Isa, que você conheceu? Em Araraquara mesmo. Você é de lá? Nós somos de lá. Minha família e o Hugo também. A família dele sempre foi de lá. E a gente se conheceu lá. Mas o Hugo já não morava mais lá, porque ele jogava futebol. Mas eu conheci o beat tênis lá e o Hugo também. E você fazia algum esporte antes? Eu jogava vôlei. É isso que é legal, assim. É o pessoal aqui do... Por isso que eu ia ver o beat tênis. Não, é verdade. Eu jogava tênis. É porque a maioria das pessoas... Joga tênis. Vem tudo do tênis. Tudo do tênis. E no Brasil, né? Que o esporte é mais recente. Então, é legal, assim. Porque eu vim do vôlei. É bem difícil você pegar alguém que veio do vôlei ali no top 25 do mundo, mais ou menos. As meninas, eu acho que tem menos, assim, variação de esporte, né? A maioria das meninas que estão no ranking top 30, assim, eram ex-tenistas, né? Nenhuma outra, assim... É, assim. As italianas têm bastante que começaram beat tênis mesmo, porque... É, muito mais antiga. É, várias delas conseguem jogar desde os 13, 14 anos, né? Que conheciam mais novas, assim. Agora, no Brasil, eu comecei a jogar com 19 anos. Então, eu vim de algum esporte. Eu vei algum esporte, é. E o que que esse histórico aí do vôlei te influenciou, te ajudou no beat? Tem alguma coisa que... Cara, ajudou pra caramba. É, eu acho que a minha defesa, eu devo muito ao vôlei. Tanto que a parte técnica de defesa, assim, eu meio que... Já fazia certinho o fechamento de quadra e tal. A noção de ir pra frente, pra trás. Eu nunca ficava de costas, sempre parei pra fazer a defesa, não tinha medo. Então, acho que o vôlei me ajudou muito nisso. Posicionamento de quadra também, porque a gente joga com várias atletas juntos. Então, dependendo... Você tem onde ficar no vôlei, mas dependendo se sua parceira tá meio errado, você fecha mais pra cá, o bloqueio. Então, eu acho que isso ajuda muito. Posicionamento de quadra. E, pra quem não sabe, né? A Isa foi parceira muito tempo da Júlia, né? E vocês começaram essa trajetória juntas lá também na Araquara ou isso ou não? Foi meio... Cara, Araquara é um berço do povo do bichetênesis também, né? A Júlia de lá, o Léo Branco nasceu lá também. Então, tem muito atleta que veio de lá, né? Os russos. E eu e a Júlia, a gente jogou seis anos juntos. Vocês começaram a treinar juntas ou não? Não. Quando você começou no bichetênesis, você jogava com outras, né? É, eu comecei um ano antes da Júlia, mas eu comecei jogando categoria C. Eu joguei C, B, A e Pro em um ano. E a Júlia, ela jogou tênis e jogou tênis muito bem, né? Ela já foi atleta do Juca de tênis. E eu conheci a Júlia, porque quem era da Araquara todo mundo se conhece, né? Mas eu não era amiga dela. Quem era mais amiga dela era o Hugo, que ela era amiga do Hugo de criança, que eles treinaram tênis juntos. Aí o Hugo sempre me falava, vai, chama a Júlia que ela vai jogar bem, porque ela sempre jogou tênis bem e tal. E um dia eu encontrei a Júlia num churrasco de uma amiga em comum. Falei, não, Júlia, vamos jogar beat comigo. Aí ela me deu o bolo uma vez. Me deu o bolo duas vezes. Na terceira vez ela foi. Aí nunca mais ela parou de jogar também, mas a Júlia já entrou na Pro, né? Ela jogou tênis muito bem, tinha uma mão muito boa de raquete, posicionamento e tal. E você começou a jogar, começou a C, B, A. Nossa, era um desastre, né? A cartilha do beat tênis. E como que era isso, Isa? Você chegava nos torneios, por exemplo, numa C, você lembra ainda com quem você ia pra torneio? Cara, eu joguei, aham, lembro. Eu joguei com as mulheres de Araraquara, né? E elas eram sempre mais velhas, né? Porque antigamente, cinco anos atrás, o beat, o maior público era mais velho. O pessoal não tinha tanta gente da minha idade na época. Então eu jogava sempre com as mulheres lá de Araraquara. Elô Marco Antônio aí, minha parceira, a primeira. Dar um oi pra ela. E depois que a Júlia começou a jogar, a gente jogou junto aí durante seis anos. Então acabei que eu parei de jogar com as mulheres. Mas a Júlia não foi, né? Sua primeira parceira profissional, né? Foi a Laura? Foi a Laurinha Vilela. A gente jogou um torneio junto na Pro. Foi o primeiro torneio que eu joguei na Pro, mas ela já jogava. Aí eu ia, a gente ia começar a jogar mais junto. A Júlia resolveu jogar e como era da mesma cidade, era mais tranquilo. A Laurinha é de São Paulo, né? Laurinha é de São Paulo. A namorada é do Gabs, né? Ela namora o Gabs, é filha da Magui, que também tá sempre aí nos torneios. É um monte e é só beat tênis. E naquela época, quem que você tinha de referência, assim, do beat tênis feminino? Como que você... Porque não tinha play BT, não tinha muita coisa pra... Sim. Então, a gente via muito as italianas jogarem, porque elas iam muito pra Santos. Que o torneio... Eu tinha um torneio muito grande, que sempre foi aqui em Santos. E eu sempre jogava no começo do ano. Então eu via muito elas jogarem. Eu era, tipo, muito fã da Pathy, né? E da Flamina, da Daina. Eu sempre falei... Caraca, elas, tipo, jogam demais, né? Assim, estilos opostos de jogo. Então eu achava incrível. Pathy Dias. Pathy Dias. Pathy Dias e a Flamme. Acabei virando muito amiga delas. Adoro elas agora. Mas antigamente ela era fã mesmo, assim. Eu via elas jogando e eu... Caraca, tipo, será que um dia eu vou jogar igual elas? Hoje em dia a gente... Joga contra. Joga contra. E tem que ganhar. Tem que estar pelo menos. E você conta isso pra elas ou não? Não, acho que eu nunca contei. É, nunca contei pra elas. Mas sempre fui muito fã delas aí. As meninas... A Pathy até foi no meu casamento, tudo. Acabei ficando muito amiga delas, né? No circuito. A gente vive junto, principalmente em torneio fora do Brasil. A gente acaba ficando mais próximo ainda dos brasileiros. Mas sempre fui muito fã. Ainda continuo sendo muito fã. Mas tem que ganhar delas, né? Como lida com essa euforia, assim, de... De, por exemplo, tu tá jogando contra a Dayna, que teoricamente você, quando era mais nova, via ela jogando, se espelhava muito nela. E hoje ela tá do lado de lá e você tem que ganhar. Isso te motiva ou te bloqueia um pouquinho, assim? Não, não, eu acho que já faz um tempo, quando eu comecei a jogar contra elas, eu tinha um pouco isso. Nossa, você meio que não acredita que vai ganhar, porque é sua... Pô, você sempre viu ela jogar, queria jogar do nível dela e tal. Então você acaba se colocando um pouquinho pra baixo ali dentro do jogo, mesmo sem saber. Não vai dar, não vai. Não, pô, tipo, ah, fiz um bom jogo, tudo bem. Só que chega uma hora que você fala, não, meu... Jogar bem nosso... É, eu tenho que ganhar, né? Então você muda a chavinha, hoje em dia é bem tranquilo, a gente sabe também separar a parte de amiga. Hoje já tá natural também. É. É, eu acho que hoje já tá consolidada a sua carreira, né? Mas eu acho que no começo devia ser, nossa. É assim, puta, peguei a Dayna. É, antigamente era mais difícil. E agora? E se contentar às vezes, porque fez um bom jogo, ou um bom set, e hoje em dia, cara, não, sabe? Fiz um bom set, legal, não ganhei, tem que ganhar ainda. Oi, Isa, e hoje eu sei que você fica muito pouco lá em Araraquara, né? Ainda a sua família é praticamente toda de lá, né? Acho que toda de lá. E como que é essa volta pra casa, assim? A galera já entende que Isabela Garrido hoje é uma beattenista. Como que funciona isso lá em Araraquara? É, essa pergunta é engraçada. Porque eu volto pouco agora pra Araraquara, por causa dos torneios, tem muitos torneios. Mas meus pais, que no começo eles odiavam que eu jogava beattenis, assim. Porque eu trabalhava no escritório do meu pai. E eu nunca gostei muito de trabalhar lá, assim. Não era a minha cara. De ficar no escritório. Sentada e tal. Comprei horário comercial. É, então imagina se eu fazia as coisas direito também lá, né? Ela não gostava, o pai dela também não gostava. Eu vou ficar raqueteando aqui do lado. Meu pai tem que agradecer ao beattenis, que me tirou de lá. Mas aí ele não gostava muito, porque eu viajava e acabava perdendo trabalho e tal. E aí ele não gostava muito. Mas depois que o beattenis começou a explodir, aí eu mudei de cidade. Acabei vivendo de beattenis hoje em dia. Então eles entenderam que era realmente o que eu queria. Eu acho que eles, no começo, eles não achavam que eu ia mesmo largar tudo. Mas você acreditava que ia rolar, que ia explodir, que ia ter... Sim, eu sempre acreditei. O problema era que... Que tinha futuro lá naquela época. Não, eu acreditei. Eu não achei que ia virar o que virou, o que tá virando, é. Mas achei que eu ia conseguir viver disso. Porque as meninas que a gente sempre via jogar, elas viviam disso. E pra mim era um sonho, era fazer aquilo. Mas tinham pouquíssimas, né, no Brasil. É, tinha a Sá, né, a Samanta Barijan, a Joana. É que eu acho que ela... Mas elas viviam de aula, não? De aula. Torneia, né? É justamente o que a gente fala de patrocínio. De viver disso, né? Só de viver do beattenis. No beattenis, assim, dando aula, não como atleta. Hoje em dia, a gente vê que pode ser possível viver, né? Sim. Como atleta. Mas naquela época, pra mim, bastava já fazer o que eu gosto. Então, dar aula, eu gosto de dar aula. Dar aula e viver, conseguir ir pros torneios, conhecer os lugares. Então, pra mim, já era legal, né? E pra mim, já tava bom. Mas eu acho que meus pais não acreditavam muito. Aí, hoje em dia, eu acho que eles se arrependem um pouquinho, assim. De não ter incentivado mais lá atrás. Quando a gente fala do viver, é muito engraçado isso, né? Que é a mesma realidade de todos os outros esportes, né? É uma minoria que vai conseguir ter um bom salário, viver única e exclusivamente daquilo, né? Que é o caso do futebol, né, Cardinho? Futebol hoje, quantos jogadores ganham mais de 100 mil reais? Mais de 50 mil reais? São pouquíssimos. E a gente precisa trazer essa realidade pro Beach Tênis também. Vai acontecer? Vai acontecer. Vai melhorar muito? Mais do que tá hoje? Acredito que sim. Só que vai ser a minoria ainda que vai conseguir só jogar e não dar aula. Só jogar e não ter outro emprego, teoricamente, né? Eu acho que... Dos top 20, acho que uns 10 que vivem hoje sem dar aula. Acho que os top 10 só que vivem sem dar aula, né? Acho que os top 10 não dão aula. Top 15 ainda tem gente que dá aula, né? É, mas é que nem o caso do João, né? O João vai demorrer dando aula, né? O cara faz um filho por ano. É que se você colocar o tanto de gente que tem jogando pra só 10, 15 estarem vivendo disso, é muito pouco. É, mas eu acho que vai acreditar melhor, né? É, eu acho que vai melhorar muito, né, Isa? Isso daí é uma conversa que a gente sempre tem e eu sempre fico refletindo depois, né? E essa semana eu me peguei pensando nisso, né? Eu falei assim, pô, a gente fala tanto, ó, o Beach Tênis, o ranking mundial tem 5 mil atletas, né? Pô, mas 20 vivem de patrocínio? Quantas pessoas praticam os outros esportes? E, tipo, tem negro que é melhor do mundo, joga basquete profissional e tem um emprego. Tem negro que joga... Então, acho que a gente começando, a gente tá muito à frente que vários esportes, né? É, eu acho. A gente tá muito à frente mesmo, a gente tá muito evoluído, eu acho que vai crescer muito mais, mas esse sonho da gente conseguir colocar mil atletas ganhando só pra jogar, eu acho que é muito difícil, eu acho que vai pesar um pouquinho. É, nível do tênis, assim, vai demorar um pouco. É que a gente é muito imediatista, né? Porque, se for ver, futebol, quantos anos tem futebol? Pô, tênis. Quantos anos tem futebol? É, então, olha onde nós estamos com pouquíssimo tempo, né? É, o bicho cresceu bastante. O bicho de tênis, ele tá engatinhando ainda, né, cara? Tipo, hoje, só o fato de ter 10 atletas num ranking, por exemplo, no Brasil hoje, é... É outro assunto também que é engraçado, né? A gente fala assim, ah, o cara é bicho de tênis profissional, ele é bicho de tênis profissional e não consegue viver disso. Mas ele é bicho de tênis profissional? Ele larga a mão de fazer as coisas pra viver o bicho de tênis? Treina, come direito, dorme direito? Nem todos os que estão ranqueados vivem assim. Só se escrever na promo quer dizer... É que, infelizmente, o ranking, se você for ver, tem muita gente que tem dinheiro, aí viaja. E você conseguindo viajar, principalmente pra fora do país, não dá quali. Então, pontua. Então, acaba que favorece quem tem grana também. Então, tem muita gente ali que, por ter grana, consegue estar sempre um dois degraus na frente dos outros. E é justamente isso, né? Porque quando a gente fala, né, Ricardo, em elitização do esporte, é a mesma coisa do tênis. Quantos talentos não se perderam no tênis por causa da grana, né? Porque não tem a grana pra dar ali na hora e acaba se perdendo. Só que vieram aqui, teve vários que falam a mesma coisa. É um esporte caro, né, o tênis também. E o beat tênis não é barato também pra ser um atleta profissional. Pra você usar como recriação, beleza. Agora, pra jogar, né, Isa? Por exemplo, tá tendo Ilhas e Reunião. Quanto que era pra ir pra Ilhas? Ilhas e Reunião, eu nunca fui porque eu nunca consegui ir até hoje. Você chegou a cotar? Ó, a gente chegou a cotar. E o mais barato que a gente conseguiu de passagem foi, tipo, 12 mil e pouco. Só a passagem. Passando por Manaus. Pega trem. E a mais barata. Então, imagina as escalas. Isso fora, tipo, acho. É, então, e tipo assim, que nem aí, a gente fala em 12 mil. Mas, na verdade, não é 12. Vai pra 15 mil, por quê? Só dela abrir mão de dar aula. Porque não tem como você sair daqui na quarta-feira. Você tem que sair na segunda. Pra chegar lá na quarta, né? E também, assim, você pega escalas longas. Você gasta com, às vezes, você sai pra dormir em algum lugar. Ou você gasta com comida. Então, nunca é 12, né? É perrengue. É perrengue. É, galera, 24 horas pra chegar na ilha, né? Mas isso que eu falo. O beat tênis, ele é um esporte caro também. Você precisa de muito patrocínio por causa das viagens. As viagens são muito caras. Então, o futebol, por exemplo. O pessoal viaja. Mas, a maioria das vezes, é dentro do Brasil, né? E outra, o clube paga as viagens, né? A gente paga as nossas viagens. Então, imagina o quanto a gente não gasta. E pra fora do país, tá cada vez mais caro também. E no país também tá mais caro, né? Você vai pro Nordeste e Norte, tem lugar que é mais caro do que ir pra Europa. Exato. Eu comprei uma passagem, eu acho que é Maceió, que é caro. Ah, eu acho que a gente foi agora a Porto Rico, foi tipo o preço de ir pro Nordeste, assim. Tá muito caro, entendeu? O cartão de crédito tem que tá top. Não, é difícil, caralho. Não adianta. É muita grana. É só juntando milha, porque não tem...